Tô vendo dificuldade aonde não existe Tô sofrendo à toa, eu tô vivendo em crise Tô fazendo tempestade em Porto Gava Não precisa nada disso, você sabe Troca roupas e mais roupas, vê porque não vou Eu tô me achando feia e o seu olhar mudou Se você soubesse o quanto eu te desejo Você pensava direito Então me diga que você ainda sabe dos meus pontos fracos Olha no espelho, olha esse cabelo, olha esse seu olho Olha você aí, você tá vendo o que é que eu gosto Olha no espelho, olha esse cabelo, olha esse sorriso Olha esse corpo, eu prefiro o escadelo que o paraíso Tá fácil, olha o espelho, esse é meu ponto fraco Tá fácil, olha o espelho, esse é meu ponto fraco